Vim a vinda em Pirapora, ei, vim aqui para sambar, ah, bom Jesus de Pirapora, ei, eu vim te visitar, ah, o samba de roda, ei, agora vai começar, ah, Eu venho ouvindo, chegando agora, vim visitar, oh, Jesus de Pirapora, eu venho ouvindo, chegando agora, vim visitar, oh, Jesus de Pirapora, eu vim visitar, oh, Jesus de Pirapora, Hoje tudo tem vir a porta O meu filho vai nascer Está chegando a hora Ele vai ser batizado Em bom Jesus de Pirapora O meu filho vai nascer Está chegando a hora Ele vai ser batizado Em bom Jesus de Pirapora Ele vai ser batizado Em bom Jesus de Pirapora Ele vai ser batizado Ele vai ser batizado Ele vai ser batizado Em bom Jesus de Pirapora Ele vai ser batizado Em bom Jesus de Pirapora Água ou azul na beiradinha, quem quiser que plante o roxo, que o azul é planta minha. Quem quiser que plante o roxo, que o azul é planta minha. Quem quiser que plante o roxo, que o azul é planta minha. O bicho que mata homem mora debaixo da saia, é preto que nem viludo e morde que nem lacraia. O bicho que mata homem mora debaixo da saia, é preto que nem viludo e morde que nem lacraia. É preto que nem viludo e morde que nem lacraia. É preto que nem viludo e morde que nem lacraia. Soldado não me prenda, não me leve pros quartéis, eu não vim fazer barulho. Vim buscar minha mulher, ela vim fazer barulho. Vim buscar minha mulher, ela vim fazer barulho. Vim buscar minha mulher, eu não vim fazer barulho. Vim buscar minha mulher, eu não vim fazer barulho. Vim buscar minha mulher, eu não vim fazer barulho. Vim buscar minha mulher. Vim buscar minha mulher, eu não vim fazer barulho. Vimificar min everyday. Oi, mais que roubou. 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 Pegaram meu carneiro, cortaram os quatro pés. Não quero saber de nada, quero meu carneiro em pé. Pegaram meu carneiro, cortaram os quatro pés. Não quero saber de nada, quero meu carneiro em pé. Não quero saber de nada. Quero meu carneiro em pé. Eu não quero saber de nada, quero meu carneiro em pé. E olha ali, e olha lá Gavião desceu da serra pra pegar pomba no ar E olha ali, e olha lá Gavião desceu a serra pra pegar pomba no ar Gavião desceu a serra pra pegar pomba no ar Oi, Gabião, dê seu acerto pra pegar a bomba no ar O Gabião, dê seu acerto pra pegar a bomba no ar Lá no estrangeiro, ficaram de admirar A cobra que não fuma, fizeram a cobra fumar Lá no estrangeiro, ficaram de admirar A cobra que não fuma, fizeram a cobra fumar Oi, a cobra que não fuma Lá no estrangeiro, ficaram de admirar Lá no estrangeiro, ficaram de admirar Lá no estrangeiro, ficaram de admirar A cobra que não fuma, fizeram a cobra fumar Oi, a cobra que não fuma, fizeram a cobra fumar Na festa de Pirapora, mataram meu companheiro Com um saquinho devirado, pensando que era dinheiro Na festa de Pirapora, mataram meu companheiro Com um saquinho devirado, pensando que era dinheiro 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 É, olha ali, olha lá Deitava na minha cama, meu retrato no jornal É, olha ali, olha lá Deitava na minha cama, meu retrato no jornal Deitava na minha cama Eu deitava na minha cama Marrequinho da lagoa Deixa seu rasto na areia Enquanto nós bebe a pinga Este samba não arreia Marrequinho da lagoa Deixa seu rasto na areia Enquanto nós bebe a pinga Este samba não arreia Enquanto nós bebe a pinga Este samba não arreia Enquanto nós bebe a pinga Este samba não arreia Enquanto nós bebe a pinga Vamos Maria, vamos Vamos pra Jundiaí Com tudo a Maria vai Só comigo não quer ir Vamos Maria, vamos Vamos pra Jundiaí Com tudo a Maria vai Só comigo não quer ir Com tudo a Maria vai Só comigo não quer ir Com tudo a Maria vai Só comigo não quer ir Com tudo a Maria vai Só comigo não quer ir Com tudo a Maria vai Só comigo não quer ir Com tudo a Maria vai Só comigo não quer ir No arto daquele morro Seu gato deu um grito Vou cortar o rabo dele Vou cortar o rabo dele Com o canudo do seu pito No arto daquele morro Seu gato deu um grito Vou cortar o rabo dele Com o canudo do seu pito Eu vou cortar o rabo dele Eu vou cortar o rabo dele Vou cortar o dono do seu pito Eu vou cortar o rabo dele Vou cortar o dono do seu pito Na festa de Pirapora Quem achar um lenço é meu Amarrado as quatro pontas Foi a estela que me deu Na festa de Pirapora Quem achar um lenço é meu Amarrado as quatro pontas Foi a estela que me deu Amarrado as quatro pontas Foi a estela que me deu Amarrado as quatro pontas Foi a estela que me deu Amarrado as quatro pontas Foi a estela que me deu Foi a amarrado as quatro pontas Foi a estela que me deu Foi a amarrado as quatro pontas Foi a estela que me deu Foi a amarrado as quatro pontas Foi a amarrado as quatro pontas Foi a estela que me deu Amarrado as quatro pontas Foi a amarrado as quatro pontas Foi a amarrado os quatro pontas Eu mato o boi e tiro o couro, não aguento desaforo Mato o boi e tiro o couro, não aguento desaforo Eu mato o boi e tiro o couro, não aguento desaforo Eu mato o boi e tiro o couro, não aguento desaforo Eu mato o boi e tiro o couro, não aguento desaforo Eu mato o boi e tiro o couro, não aguento desaforo Eu mato o boi e tiro o couro Eu mato o boi e tiro o couro Eu tenho chapéu de palha De pelo não posso ter, de pelo custa dinheiro E de pai eu sei fazer Eu tenho chapéu de palha, de pelo não posso ter De pelo custa dinheiro E de pai eu sei fazer De pelo custa dinheiro E de pai eu sei fazer De pelo custa dinheiro 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 Do galo preto Apanha do carijó Do galo preto Apanhado caridão Apanhado caridão Eu tenho um tatu, ele é tatupeva De dia tá no buraco, de noite cachorro pega Eu tenho um tatu, ele é tatupeva De dia tá no buraco, de noite cachorro pega De dia tá no buraco, de noite cachorro pega De dia tá no buraco, de noite cachorro pega De dia tá no buraco, de noite cachorro pega Carimbó, oi carimbó Encostei o corpo nela, me sujou o paletó Carimbó, oi carimbó Encostei o peito nela, me sujou o paletó Encostei o peito nela Eu 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 encostei o peito nela, me sujou o paletó Coitado do rico, vive sempre enganado Escapa do ladrão e só fica no fiado Oi escapa do ladrão e só fica no fiado Oi escapa do ladrão e só fica no fiado Lá no paraíso, tão com safadeza O Adão pegou a erva e a maçã de sobremesa Lá no paraíso, tão com safadeza O Adão pegou a erva e a maçã de sobremesa O Adão pegou a erva E a maçã de sobremesa E a maçã de sobremesa O Adão pegou a erva e a maçã de sobremesa E pirapora, Parnaíba que vai bem Parnaíba vale um conto e o Raul é um conto e sem Parnaíba vale um conto e o Raul é um conto e sem Parnaíba vale um conto e o Raul é um conto e sem Parnaíba vale um conto e o Raul é um conto e sem Parnaíba vale um conto e o Raul é um conto e sem Parnaíba vale um conto e o Raul é um conto e sem Gavião que pega o pinto, pega o galo quero ver Um pinto se pega fácil e um galo dá o que fazer Gavião que pega o pinto, pega o galo quero ver um pintão se leva fácil e um galo dá o que fazer Um pintão se leva fácil O galo que eu quero ver Pintão se leva fácil O valor que eu quero ver, então se leva a parte. O valor que eu quero ver, então se leva a parte. O valor que eu quero ver. Ela cantou Romaria, ele também cantou. Os milagres foram tantos que o artista consagrou Ela cantou Romaria, ele também cantou Os milagres foram tantos que o artista consagrou Os milagres foram tantos que o artista consagrou E os milagres foram tantos que o artista consagrou Os milagres foram tantos que o artista consagrou E os milagres foram tantos que o artista consagrou Ei, oi, ale, oi, tá na hora Eu vou levar saudade do sambado e pirapora Oi, oi, ale, oi, tá na hora Eu vou levar saudade do sambado e pirapora Eu vou levar saudade do sambado e pirapora Oi, eu vou levar saudade do sambado e pirapora Oi, eu vou levar saudade do sambado e pirapora Eu vou levar saudade do sambado e pirapora Eu vou levar a saudade 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 Não há que possa ligar Temos a ver De nada para o coração Mas não dirá O que não quer dizer Alguém que não quer dizer Alguém que não quer dizer Nunca pensei que não fosse assim Se vai sofrer Cainar corrente Isso deve ser para mim Por isso eu não vou mais De nada Nunca pensei que não fosse assim Se vai sofrer Cainar corrente Isso deve ser para mim Por isso eu não vou mais De nada A gente estava na minha felicidade Para mim é tudo para viver Na nossa vida Isso deve ser para essa cidade O que não quer sofrer Cainar corrente No meu coração Nunca pensei que não fosse assim E se vai sofrer Cainar corrente E se vai sofrer Isso deve ser para mim Cainar corrente O que não quer sofrer Cainar corrente E se vai sofrer Cainar corrente Cainar corrente Cainar corrente E se vai sofrer Cainar corrente E se vai sofrer Cainar corrente És para mim a flor que perfuma em alma e também meu ser Por estes anos felizes, quero te agradecer Com este amor de raízes, quero também morrer E lá no céu ficar junto a ti, e lá no céu morar Quero te confessar, meu amor, se eu fosse capaz Mori uma trava no eixo da terra para ela parar Assim, as noites de amor não mais iriam terminar Sentiria o teu calor, sem ver a hora passar Seria então o céu para mim, seria então o céu Quero te confessar, meu amor, se eu fosse capaz Mori uma trava no eixo da terra para ela parar Assim, as noites de amor não mais iriam terminar Sentiria o teu calor, sem ver a hora passar Seria então o céu para mim, seria então o céu E aí E aí Amém. Amém. Quando a jornada da vida está a sorrir Do tempo que nunca tem tempo para nos ouvir Eu gosto de ouvir o silêncio baixinho falar Contar mil poemas de amor para lento nos dar Enquanto a jornada da vida está a sorrir Do tempo que nunca tem tempo para nos ouvir Eu fico me ouvindo e dizendo que o amor não passou Correndo e sabendo que a hora que foi lá ficou E quem dela não fez proveito mal feito ganhou E sem querer dançou e ficou machucado Lá do outro lado que a vida deixou Eu fico me ouvindo e dizendo que o amor não passou Correndo e sabendo que a hora que foi lá ficou E quem dela não fez proveito mal feito ganhou E sem querer dançou e ficou machucado Lá do outro lado que a vida deixou Eu fico me ouvindo e sabendo que a vida está a sorrir Se inscreva no canal 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 E aí 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 Minha E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL